Constantemente estamos vivenciando situações em nossas vidas e acessando as informações que temos gravadas em nosso interior. Se você não muda as informações, irá acessar as mesmas respostas e também responder da mesma forma as situações, por isso, muitas pessoas dizem que não conseguem mudar suas vidas. Mas vamos deixar nossos irmãos arcturianos nos esclarecer melhor sobre isso. Saudações queridos irmãos estelares, saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Compartilhamos com esta irmã estelar o título desta canalização, pois entendemos que estas duas frequências precisam ser entendidas por vocês. Existem palavras de seus vocabulários diários que trazem constantemente um movimento de retrocesso no seu processo de evolução. chamamos a isto de registros automáticos. Digo, a eles, que achei interessante, o nome que eles deram. Estes registros automáticos são aqueles que vocês mais usam, uma vez que estão constantemente vivenciando situações. A maioria de vocês trazem registros de que tudo é difícil, então todos os dias são encarados como um grande desafio, um grande fardo. Se vocês encaram as lições a serem aprendidas como difíceis, vocês alimentam as energias da preocupação, do medo e, consequentemente, irão bloquear seu campo energético não permitindo acesso às respostas que deseja. Se ao invés da preocupação entender que as lições que chegam até vocês, através de situações, permitirão avançar em seu processo de evolução, irão desarmar-se, e permitir que as soluções cheguem à sua tela mental, percebam, queridos irmãos, que a energia da preocupação é uma energia da 3D, onde o acesso às informações são limitados e inadequados para o momento que vivenciam. A energia da solução dos campos das possibilidades são de 5D, onde podem ter acesso a todas as informações que necessitam num tempo quântico e sem desgaste de seu corpo físico. O que você deseja acessar, preocupação ou solução? Para acessar a solução da lição que experimenta, devem verbalizar, eu desejo a solução para esta situação, respirem, relaxem, confiem e sintam. As opções virão em sua tela mental através de incites, ou intuições. Analisem a opção e sintam, o que for bom para vocês responderá, em seu interior com sensações de confiança. Caso não reconheçam como uma opção positiva, solicitem uma nova opção. Talvez vocês pensem, é simples assim? Sim queridos irmãos, na 3D, tudo, é mais complicado. Na 5D tudo é mais simples e rápido. Acreditamos que estas informações os ajudarão a mudarem suas frequências mais rapidamente. Encerramos esta conexão, na frequência do amor e agradecendo por compartilhar o nosso melhor. Somos os Arcturianos.